Olá pessoal do canal ACM Game Lover, Ana Clara Monarisa para trazer mais um vídeo aqui para vocês e hoje vou fazer aqui um unboxing pessoal e estou aqui com a minha faquinha certo que eu gosto muito e vamos abrir aqui, tá? Vai ser um vídeo curto, tá pessoal? E deixa eu abrir aqui devagar para não destruir tudo tá no papel aqui, acho que vai ser fácil, eu já sei o que é e vocês, não sei que título ainda vou colocar no vídeo devagarzinho aqui aí, tá bem embrulhadinho aqui, vamos ver peraí, peraí, peraí aqui um saquinho vamos ver se vem como eu esperava, tá? já vejo aqui duas caixinhas e muito durex isso é bom porque se se molha na chuva ai caramba, dei uma facada na câmera, muito bem se molha na chuva deixa eu tentar tirar aqui por cima aqui, agora sim se molha, não molha, entendeu? ai que legal galera, nossa de ano creído, né? olha, muito legal tá aqui, já está dando para ver isso, derrubo a câmera de novo minha coordenação hoje está nota zero deixa eu ver uma coisa aqui tá aqui o primeiro Ratatouille Food Frenzy tá? um jogo de DS, pessoal tá? muito legal caixinha preta e esse jogo eu estou sempre eu estou sempre atrás dele para Xbox ou Play 3 e não consigo achar eu nem sabia que esse aqui era novo, pessoal olha só que coisa eu achei que era usado será? será? vamos ver se tem cheirinho de novo tá novinho mesmo, galera olha que legal cheirinho de novo bacana está aqui, olha olha a capa dele para todas as idades a lateral muito legal, hein? tá? e aqui a parte de trás da Disney é um super jogo tá? e vamos abri-lo aqui dá para jogar para quem não sabe dá para jogar jogos de DS aqui tem um um manual tá? dá para jogar jogos de DS no 3DS tá, pessoal? e aqui tem um manualzinho bacaninha preto e branco tá? tem mini games aqui, ó dá para ver tá? bem bacana vamos ver aqui o cartuchinho ai que legal aqui está tá? ratatouille 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 é isso aí então é isso aí primeiro tá? vou guardar ele aqui ótimo muito bom esse é o que eu um dos que eu mais esperava tá? aqui vamos ver essa embalagem está dureza ai meu Deus caramba isso não vai dar certo agora aqui deu está aparecendo aqui, ó naruto ninja council 3 tá? esse sim é usado está aqui a caixa dele deixa eu ver uma coisa aham é isso mesmo então está aqui na caixa do naruto tá? e muito legal esse jogo também para DS são só jogos de DS mas são só dois não são três tá? aqui está lateral e aqui está a parte de trás eu paguei muito barato galera muito barato tá? comprei no mercado livre tá? e vamos ver a parte de dentro está aqui um manual aqui que é reciclável dizendo que a caixa é reciclável olha aqui table of contents tá? nintendo é nintendo né? e nós vamos ver eu vou trazer alguma gameplay falem aí se vocês estão afim de ver opa sempre faço isso aqui o cartuchinho falem aí se vocês estão afim de ver gameplays de algum desses jogos tá? tá aqui ele lindinho e o terceiro pessoal veio sem caixa tá? eu já sabia disso e ele está aqui tá aqui ó só o cartucho deixa eu ver se foca vou tirar isso aqui de trás acho que agora sim crash mind over mutant mutant certo? crash mind over mutant então esses são os jogos pessoal tá? que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês hoje tá? o ratatouille e o naruto e o crash tá aqui só o cartuchinho mind over mutant tá? então é isso aí pessoal então se vocês quiserem aí gameplay dos jogos de algum deles não sei deixa aí nos comentários e pessoal passem aí nos canais parceiros tá? que são ótimos canais muito bom mesmo e se não tiverem inscritos aí no meu canal e nos canais parceiros se inscrevam pessoal porque vocês não perdem os próximos vídeos tá? e se você gostou desse vídeo deixa aquele like tá? e dá uma olhadinha no final desse vídeo que vai ter aí os meus canais parceiros e alguns são especializados assim em algumas coisas sabe? tipo tem o canais parceiros de portátil canais parceiros de jogos variados como o Endgames tem o canais parceiros aí de jogos variados também tem ah, tem vários mas tem o variados como o Gerson e Barney tá? a Games Movies da Nadia aí os canais femininos também pessoal e também tem canais que são especializados em FPS por exemplo o Maddox o Bronx o Breninho tá? um salve aí pra todos vocês e aí os portáteis o Alemão Gamer o TRS Gamer o Mundo Portátil Games todos eles pessoal vão estar aí num videozinho ao final deste vídeo tá bom? então eu espero que vocês tenham curtido e se puder deixa aquele like pra ajudar tá bom? então tá aqui o que eu trouxe hoje então é isso aí valeu fui Tchau 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 Tchau